E aí galerinha, mais uma curiosidade de vocês, ó, tô aqui na França, no Carrefour da França Vou comprar umas coisas aqui E todo o mercado aqui na Suíça, na França, em algum lugar, eles usam sistema aqui, ó Pra você não deixar o carrinho espalhado por aí nos estacionamentos Você tem que colocar aqui, ó, uma moeda de 2 francos, 1 francos ou 50... Aliás, aqui é euro, né? Tô na França 2 euros, deixa eu focar ali pra vocês, ó 2 euros, 1 euro e 50 centavos E na Suíça é franco, 2 francos, 1 francos, 5,5 francos Aí você enfia aqui, ó, ele vai ter um buraquinho aqui, ó E pra você recuperar esse dinheiro, você vai ter que trazer o carrinho na fila, certo? Onde ele é guardado Vou mostrar aqui, ó, da demonstração pra vocês Ó Vai ter que trazer o carrinho aqui E aqui você vai... o outro carrinho Você vai enfiar a chave aqui, ó, é uma chave, certo? Ela vai te liberar a moeda Deixa eu ver se eu consigo aqui Só um pouquinho Tá meio travado o trem aqui Ali, ó Aí você enfiou aqui, ó, ele vai te liberar a moeda Existe uns negocinho que é chamado, é, jeton É isso aqui, ó As pessoas carregam no chaveiro E... Alguns mercados dão pra você Daí pra você recuperar e não ter... Agora o carrinho ficou travado aqui, ó Pra você recuperar o dinheiro Ou o jetonzinho Você tem que trazer o carrinho no lugar E abrir com essa chave aqui, ó Pra você recuperar o dinheiro É uma curiosidade legalzinha, ó Muita gente, muito mercado dão Com a propaganda do mercado Alguma coisa que você carrega no chaveiro E você tem um jetonzinho pra você pegar o carrinho Só que como o carrinho fica sempre preso Por essas correntes, ó Vocês vão ver Pra você pegar um carrinho Você precisa Do jeton Senão você não consegue liberar o carrinho E pra você recuperar o jeton Você precisa trazer o carrinho aqui Deu pra entender, né O carrinho fica no cadeado Você, pra pegar, você coloca Ou a moeda Né 2 euros 1 euro Aqui no caso da França 50 centavos Na ciência franca E você recupera trazendo o carrinho E colocando de volta É uma curiosidade legal, né Daí o carrinho não fica espalhado Por aí nos estacionamentos do mercado Valeu, galerinha Um abraço aí Só uma curiosidadezinha Bora lá Tô aqui na França Tô indo embora